Fala Folgados, aqui é o Folcon, mais um Vamos Jogar Starbound, episódio passado eu viajei de planeta em planeta em busca de um lar, achei um planeta mais ou menos decente para se fazer uma vila, mas eu vou deixar quieto por enquanto, porque eu fiquei sabendo dos desenvolvedores que eles irão lançar uma nova atualização que irá resetar o jogo inteiro. A gente vai perder personagem, a gente vai perder nave, vai perder planeta, o que tem dentro da nave, a atualização de nave, a gente vai perder tudo pessoal, então eu não quero fazer uma coisa muito complicada aqui com esse personagem, porque logo, logo ele será deletado. Eu devia estar chorando, né, ao invés de estar dando risada, mas tudo bem, não tem problema, a gente começa de novo, tá? O plano de hoje, apesar de eu não querer fazer algo complicado, eu quero fazer aquele robô para passar para o próximo setor, eu quero saber como que é isso daí, o que que é se a gente tem que matar ele, enfim, a gente vai descobrir isso hoje. Vocês também falaram que eu esqueci a minha bigorna, e realmente é verdade, pessoal, procurei aqui no meu inventório e ela não está aqui, carambas. Sorte é minha que a gente matou o pinguim duas vezes, né, eu peguei outro Moltencore, a gente pode fazer uma nova bigorna, vamos lá. Vamos fazer uma nova bigorna. Será que eu posso colocar a mesa aqui? Larari, eu queria muito fazer aí um planeta de planeta casa, né, caramba, morar aqui na nave é coisa de mendigo, cara, puxa vida, é como se eu estivesse morando no meu carro, sacanagem, né? Opa, eu preciso fazer aí primeiro a bigorna de ferro, tá, vamos lá, bigorna de ferro, cadê você? Larari, eu tenho bastante ferro, né? Que dó, que dó de perder tudo isso, cara, puxa vida, mas fazer o que, né? O jogo está em beta ainda, eu não posso reclamar. Caramba, coloca essa bigorna no inventório, aí, beleza. Ah, bigorna, essa é a bigorna fodástica, olha só, acabei de falar uma besteira, fodástica não é besteira, né, não sei, tá bem. Vamos colocar essa bigorna no chão, o que que eu preciso pra fazer então aí o grande robô amarelo, né, eu sei que ele é amarelo, é o que eu lembro. Ah, robô amarelo, cadê você? Você está aqui, olha só, são quatro partes, a gente precisa de bastante dinheiro e bastante barra de ferro, caramba. Um cérebro artificial, aonde que eu vou pegar esse cérebro? Será que tem a ver com aquele macaco? Olha só que interessante, tem um extrator de cérebro, como que eu faço esse extrator? Eu preciso então de fazer barras, cadê? Eu tenho bastante ferro, vamos fazer essa barra agora, vou fazer esse extrator, extrator de cérebro, olha só, hein, que coisa mais maligna. Vamos ver agora se eu consigo fazer o extrator de cérebro. Olha só que beleza, eu consigo, precisa de 10 barras de metal e 350, caramba, vou ficar com 6 pixels, eu sou muito pobre, carambas. Olha, eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho um planeta a casa, eu sou um mendigo, literalmente, né, puxa vida. Eu não posso chamar aqui a minha nave de casa, isso aqui não é um teto. Ai, vamos descer nesse planeta então pra ver se a gente consegue coletar dinheiro, né, assassinar as pessoas e roubar o seu dinheiro, falando a verdade, né, mas tudo bem. Temos carvão, caramba, tem uns bichos estranhos aqui, olha só, tem ovos em suas cabeças. Será que dá bastante dinheiro? Me deu seu dinheiro, 75, caramba, esse bicho é muito bom. Venha cá, eu sei que eu preciso de bastante dinheiro pra fazer aí o robô, eu acho que é 400 cada peça, então vai demorar, hein, puxa vida, volta aqui. Volte aqui, ovo. Toma. Pô, o bicho não deu nada, cara. Opa, tem mais um ali. Ahá, olá meu amigo, tudo bem? Então espadada no seu torno, me dá dinheiro. Caramba, não deu dinheiro de novo. Temos um baú na frente, olha só que beleza, tem uma porcaria aqui de arma. Ah, eu preciso saber como fazer dinheiro nesse jogo. Olha só quanto metal aqui, caracas. Olha só, eu tô achando que esse planeta é bem, bem fértil. Pega. Aê, garoto. Segundo pulo. Esse segundo pulo é muito bom, cara, olha só que beleza. Eu só tenho que trocar essa planta, né, já enjoei dessa planta nas minhas costas. Vou matar esse também. Toma. Caramba, não me deu dinheiro, cara. Deu aquele negócio de Natal. Já acabou o Natal, poxa vida. Olha quanto cobre. Eu nem vou pegar porque, né, a gente vai perder esse personagem mesmo. Simbora, vamos procurar dinheiro. Olha só que beleza. Ah, tem dois cabeças de ovos aqui. Ha, 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 ha. 60 pixels. Tô com 141, caramba, não é muita coisa, hein. Opa, tem dinheiro ali embaixo. Olha só, música de pegar dinheiro, né. Quanto que deu? 6. Caramba, meu. É muito escasso o dinheiro nesse jogo. Se vocês sabem uma forma aí de pegar dinheiro no jogo, coloquem nos comentários, por favor. Será que tem como vender itens e tal? Caramba, olha só que árvore interessante, né. Parece algodão doce, roxo. Preciso fazer mais tochas também, vamos fazer mais tochas. Beleza. Olha só, será que tem bastante dinheiro aqui? Dinheiro, dinheiro. Ah, 6, cara. Você tá de sacanagem comigo. Eu tô achando que vale a pena matar monstro. E não ficar coletando essas porcarias aqui, não. Então vamos achar monstros. Acho que de noite é melhor, né. De noite vem monstros mais fortes, etc e tal. Mas eu quero achar uma caverna. Geralmente nas cavernas tem bastante monstro também. Vamos para a direita. Ver se a gente acha algo de interessante. Morre. Ai, ai. Maldito. Securafoal. Vamos embora mais um. Me dê dinheiro, cara. 10. Puxa vida, tem uns bichos meio pobres aqui, né. Caramba. Para a direita nós iremos. Larari. Estava andando para a direita e achei um monstro muito estranho, pessoal. Olha só, parece um pokémon. Olha o tamanho dele e também tem uma aura vermelha em sua volta. Eu dei uma pancada nele, mas ele é bem forte. Será que ele vai dar alguma coisa de interessante? Vem, cara. Chega mais. Isso, garoto. Beleza. Uau, 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 uau. Caracas. Será que você é forte? Vem, cara. Vem. Vem, seu lixo. Ha, ha, ha. O que ele me deu? Era um mini-chefe aquilo lá? Ele deu uma porcaria de arma. Olha o que eu faço com essa porcaria de arma. Eu jogo no lixo. Ha, ha, ha. Olha só o que eu achei ali, folgados. Dois robôs. E uma casa bem interessante, né? Eu vou entrar, então. Olá, ou de casa? Ou de casa? Então venham. Uau, 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 uau. Eles têm escudos? Carambas. Sacanagem. Olha só que malditos. Tem que pegar de surpresa. Vai lá. Uau, 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 uau. Então vai, atira, cara. Olha só. O tiro passa o meu escudo. Que filha da mãe. O que temos aqui? Tem um chapéu, cara. Ah, é um chapéu para magos. Puxa vida. Tem uma porcaria. Só porcaria, né? Não tem dinheiro aqui, caramba. Eu estava esperando que tivesse dinheiro. Que diabos é isso daqui? É um painel. Será que dá para assistir pornô nesse... Quer dizer, nesse... Ah, enfim. Vamos embora, vai. Vamos continuar aqui a nossa caça por dinheiro. Ainda bem que chegou a noite, né? A noite vem mais monstros. E eles são mais difíceis. Eles dão mais dinheiro. Olha só. 60 pixels. Carambas. Uhul. Ah, melhor eu colocar lanterna, né? Porque essa flor só funciona de dia mesmo. Então não tem problema. Larari. O meu personagem está parecendo um palhaço, né? Espada vermelha, escudo cor-de-rosa, armadura branca, com uma vareta nas costas. Puxa vida. Sacanagem demais, né? Sacanagem. É muita sacanagem. E está... Carambas. Olha só. Está frio. Estou achando que vou ter que voltar e pegar minha roupa de frio lá. Opa. Olha só. Na nave. Ah, temos uma coisa aqui. Duzentas. Duzentos pixels. Opa, tem mais alguma coisa? Ah, uma torta. Beleza. Vamos embora. Olha só o que eu achei nesse baú. Uma guitarra. Carambas. Eu tenho um violão, agora tenho uma guitarra. Vamos tocá-la. Que música será que eu posso tocar nesse negócio? Olha, posso escolher várias músicas. Tocata Sonata on the Beach. Joy to the World. Jingle Bells. Jingle Bells. Vamos tocar Jingle Bells. Caramba, eu toco... Eu toco muito mal, hein? Pelo amor de Deus. Será que eu consigo matar um monstro de dor no ouvido? Vai. Ai. Corre, pô. Corre. Ele não gostou da música. Corre. Olha que desafinada feia ali no final, hein? Puxa vida. Chega. Ah, toma. Então vamos embora. Vamos continuar a nossa matança. Olha só o que eu achei aqui, pessoal. Um cara armado e de armadura boa, hein? Será que ele me ataca? Olha só, eu estou em paz. Tudo bem? Você está meio roxo, cara. Respira. Olha o tamanho do fuzil do cara, hein? Puxa vida. Dá até vergonha de andar com a minha espadinha, né? Mas tudo bem. Vamos embora. Ah, opa. Olha só. Será que eu achei alguma vila? Ah, será que ele liga de eu pegar o baú dele? Ou não? Acho que não, né? Não tem... É... Estou só dando uma olhada. Opa, tem dinheiro aqui. Quer dizer... É... Não tinha dinheiro quando eu abri o baú. É... Eu acho que eu vou matar ele, vai. Quem sabe ele não derruba aquele rifle, né? Puxa vida, seria legal, né? Caramba, ele é forte pra caramba. Puxa vida, não deixou nada. Morreu. Ah, como é gostoso o ser do mal. Eu vou matar todo mundo, mas eu não quero nem saber. Se não é humano, tá morto. A não ser que eu precise, né? A não ser que ele seja útil para a minha pessoa. Se não for útil, fazer o quê? Já era, morre. Olha só, achei uma casa abandonada. Eu acho que a pessoa que morava aqui morreu, né? Acho que ela não liga, então, de eu tirar um cochilo, né? Olha só que beleza. Achei mais uma casa de robô. Será que tem dinheiro aqui dentro? E aí, galera? Beleza? Eu sou bem com vocês. Toma, toma, toma. Não dá nem pro cheiro. Pô, não tem dinheiro nenhum, cara. Mas tem uma calça. Pra que eu vou querer uma calça? Não, deixa a calça aqui. Esse machado é uma porcaria. Não tem nada. Simbora. Mais uma casa toda tecnológica. Olha só que beleza. Isso aqui tá parecendo um sensor de biometria, né? Coloquei minha mão. Ele ficou azul. Estão falando pra eu não entrar aqui. O que será que é isso daqui? Ah, eu tô com um pouco de receio. Ah, nada? Caramba, não tem nada aqui. Vou apertar aqui também. Será que eu posso pegar isso aqui pra mim, então? Que diabos é isso? Ah, eu não sei pra que que serve, mas vamos embora. Carambas. Eu não sei se 2500 pixels é o suficiente pra fazer aquele robô amarelo, mas eu já tô cansado de matar monstro, pessoal. Dei uma volta e meia nesse planeta, tá? E o problema maior, na verdade, nem é aí a canseira de matar o monstro, mas é que eles derrubam bastante espírito natalino. Olha só, eu tô com 130. Se você juntar mil, você vira um Papai Noel de verdade, né? Sem contar que eles derrubaram bastante pele também, né? Pele de monstro, diferente. Deve ser pra uma armadura mais forte e tal, tá? Mas enfim. Então isso daqui tá atrapalhando muito aí eu pegar o dinheiro. É pra eu tá com muito mais. Era pra eu tá com uns 3500. Sei lá. Enfim, vamos lá então pra nave fazer tal robô se eu conseguir, né? Eu não sei se dá pra fazer o robô em si, mas tudo bem. Vamos lá. Clicar na bigorna. Cadê o robô? Eu preciso de barras de metal primeiro. Vamos fazer a barra de metal. Vou fazer um monte, vai. Vamos lá. Uhul! Preciso de bastante carvão. 20, 30, 40, 50 e 5, vai. Beleza. Cadê? Podemos fazer as pernas do robô. O peitoral. O cérebro não dá porque a gente não tem um cérebro ainda pra colocar ali, né? E isso daqui é pra, na verdade, juntar todas as peças. Então falta o cérebro agora. Aonde que eu vou arranjar esse cérebro? Eu devia ter marcado as coordenadas daquele planeta, né? Onde tinha o macaco. Então eu tô achando que eu vou viajar pra outro planeta e procurar esse cérebro. Mas eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio, pessoal, porque eu já tô com muito pouco tempo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, apesar de ter sido curto e eu não ter mostrado muita coisa. Mas no próximo eu prometo pra vocês que a gente vai fazer esse robô e a gente vai achar um macaco pra extrair aí o tal cérebro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook, dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favoritos são os mais importantes, são os que divulgam o canal. E eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Tchau, 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 tchau.